O Instituto Chico Mendes inicia em 2017 a concessão de serviços em três parques federais. O Parque Nacional de Brasília, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional do Pau Brasil, na Bahia. Para explicar sobre o assunto, eu vou falar com o presidente do Instituto, Ricardo Soavinski. Ok, bem, essa atitude do ICMBio continuar com os trabalhos e ampliar as concessões nos parques nacionais é no sentido, primeiro de tudo, de dotar esses parques de uma melhor estrutura para visitação e também a qualidade dos serviços aos visitantes, ou seja, oferecendo mais atrativos com qualidade e segurança para os visitantes. É bom que fique bem claro, que Volta e Meia nos perguntam e logicamente muitos dos ouvintes, quem está vendo essa matéria, é que esses parques não estão sendo privatizados. Volta e Meia, pergunto, o parque está sendo privatizado? Não está. Então não é uma concessão do parque inteiro, não está privatizando o parque, até porque nem deve e nem pode. E sim concessões de serviços. Nós já temos no Brasil, já tem quatro parques nacionais que operam com concessões, com vários contratos, de concessões como Iguaçu, Fernando de Noronha, Serra dos Órgãos e Tijuca, no Rio de Janeiro. Então isso já é uma prática, o ICMBio já tem uma experiência, isso acontece em muitos países e é uma forma de contratação. Tem outras formas de contratação também, essa é uma das formas. E o Instituto não só vai avançar nas concessões nesses três parques, como já está estudando de outros parques também, que vai acontecer ao longo de 2017, 2018 e por diante. Então isso é sempre precedido de estudos, de projetos técnicos, de viabilidade econômica, de uma ampla divulgação, de incentivar que muitas empresas concorram, até bom as empresas que estão nos assistindo, que se encorajem para concorrer também. É um serviço bacana, é um trabalho bacana, lógico que não é um trabalho fácil, mas é um trabalho muito necessário. Por quê? Porque esses parques nacionais, quando eles são criados, eles são criados não só para conservar a biodiversidade, mas nessa categoria parque nacional, prevê a visitação, como instrumento de educação ambiental, de proporcionar lazer, recriação, para quem visita, para poder conhecer as belezas naturais, as paisagens. Normalmente esses parques são dotados de paisagens belíssimas, de atrativos belíssimos, então eles são criados com essa finalidade.